Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Chita Terapias, gratidão pela companhia. Eu sou Eliane, seja muito bem-vinda ao canal. Hoje eu vou trazer uma mensagem que se chama Interação no Amor. Eu canalizo dinâmicas amorosas, situações sobre interações e relacionamento amoroso. É uma leitura do início ao fim, não tem escolha de opções. Você precisa se identificar com a mensagem. As mensagens não são para todas as pessoas. Pode ser só uma parte. Você precisa usar o seu filtro e fazer sentido para a sua realidade. Uma mensagem que pode ser sobre o seu passado, sobre o seu presente. É uma mensagem livre sobre o tema amor. Essa leitura tem um vídeo de aluguel de aprofundamento. Caso você queira, na descrição vai estar a minutagem, na descrição vai estar todas as informações sobre consultas particulares também e caso você seja membro do Clube Supernova, também já estará disponível a leitura de aprofundamento, tá? E vamos dar início à interação de hoje. Vamos ver o que o universo quer trazer de mensagem. O que? O que o universo quer dizer é que o universo quer dizer? O que? O universo quer dizer que eu sei. É o nosso universo quer dizer que eu sei. Um beijo é que eu sei. Se vocês escutarem alguns barulhos, é o meu gato que está brincando aqui, onde eu estou gravando. Essa interação fala o seguinte, eu vejo que vocês estão com uma certa angústia, no sentido que a sua vida amorosa está parada e está demorando, assim, devagar, há uma lentidão para que você manifeste uma pessoa, um relacionamento amoroso, onde você expresse companheirismo, expresse celebração, tá? Eu vejo que a sua vida amorosa está suspensa. Você, nesse momento, tem se dedicado mais ao trabalho, tá? Se desenvolver na sua carreira e a fazer o seu processo de introspecção, de autoconhecimento, de cura, tá? E eu vejo que você é uma pessoa que, nesse momento, está mais introspectiva, não está saindo muito com os amigos, você prefere ficar mais em casa, tá? E você usa esse seu tempo sozinho e sozinha para curar, para romper com tudo aquilo que não faz sentido para você, tá? Eu vejo que você não está só fazendo uma cura na sua área afetiva. Você também está eliminando, selecionando, limpando e tirando da sua realidade, da sua vida, das suas prioridades, da sua rotina. Coisas que não fazem sentido para você mais, tá? Você é uma pessoa que está fazendo um profundo autoconhecimento. Mas você não é alguém que está com a energia em baixo. Eu vejo que você está bem fazendo esse processo, tá? Eu vejo que no seu passado, você era uma pessoa que estava fazendo aquele, aquela, liberando as toxinas, né? Liberando a energia densa. Você estava com a energia mais baixa, mais ansiosa. E agora não. Agora você já está conseguindo equilibrar o seu processo de cura, conseguindo equilibrar a sua vida amorosa. Só que as coisas estão paradas, tá? E está demorando. Eu vejo que na sua percepção, você tem essa visão. Nossa, as coisas demoram. Eu conheço alguém legal. Eu vejo que você tem saído, você tem interagido com pessoas, tem conhecido, você tem se dado oportunidades, mas nada assim desenrola, né? Nada fixa, tá? Eu vejo que essas pessoas que você sai ou que você tem saído e que elas não estão ficando na sua vida, né? Ou porque elas saem ou porque você escolhe se retirar da interação. Elas vêm para ajudar você a quebrar mecanismos de auto sabotagem, quebrar algumas correntes, algumas prisões, prisões da mente, de pensamentos, tá? Elas ajudam você a reformular os seus pensamentos, o seu papel na sua própria vida amorosa, tá? Eu vejo que você já teve relacionamentos, tá? Relacionamentos, assim, que não chegou a vocês terem um namoro, mas você conseguiu, assim, desenvolver uma interação, um início de interação com alguém. Temos aqui o três de ouros, tá? Mas eu vejo que você sempre tem se dedicado mais à sua vida profissional, tá? E eu vejo que essas pessoas e essa pessoa que você interagiu um pouco mais nesse tempo que você tá solteira e solteiro, é alguém que também tá muito focado no trabalho, tá? Então, tanto você quanto essa pessoa, vocês estão focados nesse momento em desenvolver finanças, certo? E o que eu vejo? A mensagem é a seguinte. Você pode ter encontrado uma pessoa, interagido com uma pessoa que se afastou de você. Ela se mudou. Pra alguns de vocês eu vejo que essa pessoa, ela teve que se afastar, tá? Por causa aí de motivos profissionais, tá? Eu vejo que pra grande maioria de vocês tem uma pessoa, essa pessoa que você começou a interagir e que também está focada na vida material, há um período de distanciamento, tá? Então eu vejo que pra muitos de vocês, essa pessoa, ela se afastou geograficamente de vocês porque está também focado, sei lá, nos estudos, na carreira, no trabalho, tá? E você sente falta dessa pessoa, né? Você tava saindo, comemorando, celebrando, né? Dando movimento na sua vida afetiva e essa pessoa, por causa da distância, né? Talvez mora em outra cidade, teve que retornar pra cidade, tá? E você fica um pouco assim, se resguardando, né? Eu vejo que essa foi a última pessoa que realmente você sentiu um potencial de trabalho em equipe, tá? E eu vejo que você tá, né, mais aberta hoje a ter uma relação e essa leitura, ela vem dizer que você, sim, rainha de copas, né? Mago e rainha de copas, você, sim, você vai desenvolver, se desenvolver em amor, tá? Eu sinto que pra muitos de vocês, nesse ano, tá? Nesse ano de 2022, a grande maioria de vocês vai se desenvolver em amor com alguém, tá? E pra muitos de vocês é com essa pessoa. Essa pessoa que você começou uma interação, mas que tiveram que se afastar, estão afastados pra muitos de vocês nesse momento, por motivo de trabalho. Vejo que essa pessoa, ela tende a voltar pros seus caminhos nesse ano. E vocês têm aqui, ó, 10 de ouro. Você e essa pessoa, vocês conquistam algo na vida profissional, tá? Algo na vida material, uma promoção, uma estabilidade. Vocês, é, ganham, realizam um sonho, sei lá, se formam. Pra alguns de vocês pode ser, ter alguma capacitação, ter alguma formação. Vejo que você e essa pessoa, vocês atingem a parte profissional que vocês têm se dedicado. E eu vejo que essa pessoa, ela retorna pro seu caminho, tá? E eu vejo que é com essa pessoa que você vai ter uma oportunidade de se abrir e se desenvolver em amor. Arcano do Mago, tá? E o Mago, ele aqui tá apontando pra Lua cheia. A Lua cheia, ela, nas fases da Lua, é onde estamos com a energia em alta, né? Estamos com criatividade, com vigor. E eu vejo que essa pessoa, ela traz essa sensação pra você de vigor, da sua energia em alta, tá? Então eu vejo que ela tende a retornar e vocês tendem a ter uma oportunidade, tá? Mas vai ficar muito a critério de vocês. Eu vejo que essa pessoa, ela retorna e vocês têm uma grande oportunidade de se desenvolver. É uma pessoa que vem sim, é uma pessoa sábia, tá? Independente da idade, essa pessoa tá marcada aqui como alguém anciã. Ou seja, alguém que tem sabedoria, tem algo pra compartilhar com vocês. Eu vejo que essa pessoa, ela tá disposta a ter uma relação equilibrada, uma relação onde há um trabalho, há uma parceria, tanto na área afetiva quanto na área material, tá? Existem relações que só há parceria na área afetiva. Essa pessoa, ela vem também ter aquela parceria, aquele companheirismo, ou seja, valores parecidos aí na área material, tá? No trabalho, valores de crescimento, de administração, de projeção a longo prazo. Eu vejo que vocês têm uma visão parecida, tá? E eu vejo que essa pessoa retornando pro seu caminho, você terá assim uma oportunidade de se desenvolver em amor com ela, tá? Vamos ver o que mais que o universo quer passar de mensagem aqui pra vocês. O cigano, a vida material, o cigano volta, volta todo empoderado. Eu vejo que essa pessoa, ela é muito bela fisicamente, tá? Você se sente muito atraído por essa pessoa. O cigano, ele fala da vida material, da chefia, né? De essa pessoa que você vai retornar, ter a maturidade, voltar, né? Com a parte financeira, a parte da matéria, estruturada, 10 de ouros, finaliza e colhe a totalidade. Se for o cigano, tá? Eu vejo que essa pessoa, quando retorna pro seu caminho, vem nessa totalidade, 10 de ouros. Ou seja, com o trabalho, concluiu algo relacionado ao trabalho importante, tá? Uma capacitação, uma formação. A chave, ou seja, vocês terão uma oportunidade, tá? De ancorar essa relação, mas a chave, ela abre uma porta. Ou seja, você, principalmente você, você tem essa chave. Você abre a porta se você quiser. Você não é obrigado a abrir a porta, mas você terá uma oportunidade nova com essa pessoa, tá? E temos aqui o navio que fala das mudanças, da distância. Essa pessoa tá retornando pro seu caminho. O navio, ele também é um meio de transporte, que não é muito preciso, né? De todos os meios de transporte, é o menos preciso. É o que mais tem interferência aí climático e é o que mais demora, né? Se você for fazer uma viagem, atravessar o Oceano Atlântico, né? Pra ir do Brasil pra Europa, né? Num cruzeiro. Demora muito mais de navio do que de avião. Então, essa lentidão, você sente, ela... Você sente, né? Você, na verdade, você nem vê, você nem cogita essa pessoa voltando tão cedo pro seu caminho. Mas eu falo pra vocês, esse ano de 2022, ela volta. Mas o navio fala, o universo está guiando, está cuidando. Não há um tempo, tá? Vejo que o tempo pra você não é algo relevante pra você nesse momento. Essa pessoa, ela está voltando, ela está se preparando pra entrar novamente no seu caminho em 2022, tá? Temos aqui a representação de aquário, de sagitário, tá? Então, pode estar presente aí no seu mapa astral, no mapa astral dessa pessoa. Essa pessoa, ela pode trabalhar com turismo ou com viagens, tá? Ou essa formação, essa capacitação exigir uma viagem longa, tá? Uma distância longa e imagina... Se você mora no Brasil, né? Vamos lá, você vai estar em outro estado, outra região, né? Sul, sudeste, sei lá, vai pro nordeste, vai pro norte e até mesmo pro exterior, tá? Eu vejo que alguns de vocês podem envolver o exterior. Aqui, ó, seguindo de virgem, vocês também podem ter virgem no mapa astral. Que fala dos lírios, né? Ou seja, da harmonia, da paz, do universo está guiando e conduzindo isso da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível pra vocês. A porta, olha o que eu disse, ó, você... Essa porta é engraçada, né? Temos o bonequinho aqui representado. Você e essa pessoa vão se encontrar novamente no destino de vocês. Só que a porta... E aqui temos a representação do signo de escorpião, tá? A porta, ela é algo que é aberto. Depende de uma chave. No caso, vocês se darem uma oportunidade. Eu vejo que vocês vão se reencontrar, tá? Mas vocês decidem se vocês querem ancorar essa relação ou não. E aqui eu solto a consciência, tá? Então eu vejo que depende de vocês terem a consciência e dar seguimento a essa interação. Aqui esse sol, ele tem a representação do carro, da carruagem e do terceiro olho. Ou seja, de você ter uma visão maior sobre a sua própria vida, sobre essa pessoa, sobre a interação de vocês, ter uma consciência mais elevada. Eu vejo que quando essa pessoa retornar pra sua vida, vocês vão estar iluminados. Vão estar com clareza do que vocês querem. Se vocês querem seguir ou não. Então, se você assistir essa leitura e falar, Eliane, eu não quero, eu não sei. Não tem problema. Quando essa pessoa retornar pro seu caminho, você vai saber o que fazer. Então, você não precisa sofrer por antecedência. Deixa essa pessoa voltar pra sua vida e você descobre se você quer realmente se abrir a ela em amor ou ficar a sua amizade. A doação. E aqui fala dos diamantes. Ou seja, você vai ter essa oportunidade. É uma oportunidade elevada. É um presente. É algo precioso. O diamante é uma pedra rara. Ela tem um valor econômico alto. Ou seja, é uma energia elevada. Eu vejo que você e essa pessoa, vocês vêm na intenção de doar. De estar presente na relação. Independente se no início ou no momento, há uma distância. Eu vejo que você e essa pessoa estão, né? Quando se encontram, principalmente essa pessoa. Vou falar aqui que é um homem. Ele vem na intenção de doar, de permanecer, de estar na interação, tá? Temos aqui a representação do signo de câncer. Temos o signo de escorpião, que são signos de água. Também pode estar aí muito forte em uma poção de vocês. E a casa do amor. Eu vejo que se você se abrir essa oportunidade, você vai colher amor. Você vai colher uma interação elevada. É uma grande oportunidade para você estar aí vivenciando, interagindo novamente. Dando movimento com alguém que fica, que venha para uma energia elevada com você no amor. Vejo que essa pessoa voltando, tá? E você aqui, ó. Você e essa pessoa entrando em sintonia. Você e essa pessoa, vocês sentem uma sintonia, uma conexão muito profunda, muito bonita. Vejo que vocês vão receber essa oportunidade, tá? Eu sinto que para muitos de vocês vai ser mais forte agora da segunda vez. Vocês vão se conectar mais a essa energia dos sentimentos, das emoções maduras, né? Quando se conhecem, amadurecem a paixão. E no segundo reencontro vão mais ancorar a emoção, o sentimento. Amor, amizade. Vai ser algo mais concreto, tá? Aqui, ó. O ritmo e o tempo interno, que é o tambor e o respeito. Ou seja, que é importante você que escuta essa leitura respeitar o ritmo. O tempo, tá? O tempo para você, ele passa diferente para a sua consciência superior, para a espiritualidade. Tá? Então eles querem dizer o seguinte, que não se aprenda a tempo. Se essa pessoa volta em janeiro, volta no final do ano, não interessa. Quando for abrir, você vai sentir, porque o tambor ele toca a música. Ele dá o ritmo. Eu sinto que você vai receber sinais. Você vai sentir que essa pessoa está se reaproximando de você. Que é o seu tambor interno que está batendo mais rápido. Está te avisando. Certo? E é importante você dar respeito, o seu respeito e respeito para essa pessoa. Nesse momento. Se vocês não estão em contato de mensagem nesse momento, respeite isso. Respeite a fase da não interação. Essa seria a principal mensagem e o conselho para vocês. Tá? Se fizer sentido, na descrição tem o vídeo, né? O link de aprofundamento. Gratidão a todos que assistiram. E nos vemos na próxima leitura. Até mais. Tchau.